Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2021 e nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos à resolução da questão de hoje que diz assim A exploração da internet exige o uso de inúmeros protocolos, dentre os quais o protocolo FTP. Esse protocolo tem como objetivo, letra A, transferir arquivos entre cliente e servidor, letra B, confirmar a identidade de um servidor, letra C, prover serviço de datagrama não confiável, letra D, manipular caixas postais remotas como se fossem locais e a letra E, gerenciar correio eletrônico. E aí pessoal, qual dessas respostas é a mais adequada para o protocolo FTP? Vem aqui que eu quero conversar com você sobre esse protocolo, inclusive eu quero dar dicas até mais avançadas do que essa questão exige para que vocês se preparem para outras questões e não só para essa. Então vem comigo. Primeira coisa a ser dita, quando nós na internet resolvemos, por exemplo, transferir um arquivo, observa lá do servidor para o computador cliente do usuário, ou transferir um arquivo aqui do computador cliente do usuário para o servidor, existe um protocolo para realizar essa transferência de arquivos entre servidor e cliente, cliente e servidor, que é o protocolo FTP. O interessante é que a própria sigla FTP significa File Transfer Protocol, que traduzindo para o português é protocolo de transferência de arquivos. A própria sigla do protocolo já diz que é o protocolo para transferência de arquivos, permitindo ser utilizado para transferência de arquivos do servidor para o computador cliente do usuário, ou vice-versa, quer dizer do computador cliente para o servidor, certo? Então agora que a gente já sabe esse básico, que o FTP é o protocolo utilizado para transferência de arquivos, algumas informações a mais. Existem serviços de FTP autenticados, que a gente precisa digitar nome, usuário e senha e outras informações para acessar o servidor FTP. Mas sim, existe também FTP anônimo. Se alguma prova pediu que é um FTP anônimo, é aquele que vai permitir o acesso público aos seus arquivos, sem que se faça necessário ter uma conta de acesso. Alguém, por alguma razão, resolveu botar lá um servidor FTP anônimo, que as pessoas podem transferir arquivos do computador para esse servidor, do servidor para esse computador, sem nenhuma autenticação ou identificação. Aí nós chamamos de FTP anônimo. Claro que normalmente o FTP é autenticado, é autorizado, não é anônimo, mas existe FTP anônimo, se assim uma questão perguntar. Outra questão interessante é que se a prova sugerir FTP serve para download de arquivos, sim, porque o FTP pode transferir arquivos lá do computador remoto, que é o servidor, para o computador cliente local do usuário. Então ele serve tanto para download, como também serve, observa comigo, para upload, que é justamente esse ato de transferir os dados de um computador local, de um computador cliente local, para um computador remoto, para um servidor. Então ele serve tanto para download, quanto para upload de arquivos. E outra informação que eu também ressalto, que algumas provas já pediram, quais são as portas de comunicação utilizadas pelo protocolo FTP. E aí tem que lembrar para o dia da prova, ele pode utilizar, aliás, ele utiliza duas portas e a gente tem que lembrar dessas duas portas. Ele utiliza a porta 20 para dados e a porta 21 para controle da transferência. Então, para os dados em si, propriamente ditos, ele usa a porta 20 e para o controle dessa transmissão de arquivos, dessa transferência de arquivos, ele usa a porta 21, certo? Então, 20 para dados e 21 para controle são as portas. Lembrando que várias questões pedem exatamente isso. Quais são as portas que o protocolo FTP utiliza? E outra dica importante aqui, pessoal, quando a gente fala do chamado modelo TCPIP de camadas, que é o modelo que norteia o padrão da própria internet. É um modelo de camadas, que existe um modelo de cinco camadas, mas o modelo mais aceito para a internet é o modelo de quatro camadas, onde nós temos a camada de interface de rede, a camada de internet, a camada de transporte e a camada de aplicação. Se uma prova sugerir qual é a camada onde se encontra o protocolo FTP, nesse modelo de camadas TCPIP, não pode esquecer, ele pertence à camada de aplicação, certo? Porque ele corresponde a uma aplicação, que a aplicação é essa, transferir arquivos do computador cliente para o servidor, do servidor para o computador cliente. Então, ele responde a uma aplicação, por isso ele está na camada de aplicação, assim como o HTTP também está na camada de aplicação, o SMTP está na camada de aplicação, o POP e o IMAP estão na camada de aplicação, tem diversos protocolos na camada de aplicação. Mas aqui, como estamos estudando o FTP, não esquece, ele é um protocolo que está na camada de aplicação, certo? Voltando para a questão, a questão era muito mais fácil de tudo que eu passei. Eu só passei várias informações adicionais para que vocês se preparem para outras questões de prova e não só essa que eu considerei razoavelmente simples. Observa, ele só pediu, a exploração da internet exige o uso de inúmeros protocolos, verdade, dentre os quais o protocolo FTP. E aí ele pergunta, esse protocolo que é o FTP tem como objetivo, o que ele tem como objetivo? Que a própria sigla diz protocolo de transferência de arquivos. Então, ele tem como objetivo de transferir arquivos entre o computador cliente do usuário e o servidor, assim como também transferir arquivos do servidor para o computador cliente do usuário. Por isso, vamos marcar aqui como resposta certa nessa questão a letra A de América. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima aula e bons estudos.